Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é o vídeo de abertura de caixa da Natura e esse é do ciclo 12, eu espero muito muito que vocês gostem, se você quer ver o que eu pedi no ciclo 12 continue assistindo. Bom, eu pedi esse sabonete líquido da linha Sol, cremosidade, é pedido da minha tia e esse aqui também da linha Sol, sabonete líquido, esse aqui é o frescor e os dois tem 200ml pedido de cliente também, tenho esse condicionador pós-química da Natura Plante e o shampoo também pós-química, tá? Da Natura Plante eu pedi pra deixar de estoque esse Natura Plante loiro vivo, que é o shampoo roxo que eu amo eu uso em mim e sou apaixonada por esse shampoo aqui, ele super funciona, então eu sempre deixo um de estoque pelo menos, que eu vendo bem desse shampoo aqui. o que mais? Eu pedi o óleo Seve de rosas champanhe, tava com promoção na revista do ciclo 12 então você comprava o óleo de 200ml, deixa eu tirar aqui da embalagem, e eu pedi pra deixar de estoque tá aqui ó, 200ml e comprando o óleo você ganhava o refil também de rosa champanhe, então os dois por 74,90 tava na revista eu pedi esse creme aqui da linha Tess, que é pra pele oleosa, né? Pele de mista oleosa e ele também tava na promoção, deixa eu ver se eu consigo abrir sem estragar ele tava de 39 e pouco por 31 e pouquinho então essa embalagem aqui tem 50 gramas, é bem pequenininho, ó, cabe na minha mão pra quem não conhece também pra deixar de estoque, tá? pedi também que tava na promoção é... batom balme que é aquele lápis labial, deixa eu ver se tá focando ops então aqui esse aqui tava na promoção e ele é na cor rosa pedi também outro, só que na cor boca que ficou muito, muito famoso esse esse balme aqui ó que é um nude maravilhoso esse aqui tá super famoso o que mais? eu pedi corretivo que também tava na promoção esse aqui é o bege claro 01 eu não sei porque aqui não tá focando deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui ó bege claro 01 focou e esse aqui é pra estoque eu uso esse corretivo e amo esse aqui é o tom mais claro que tem tá? ele é ótimo pedi mais dois corretivos esse aqui é o marrom claro 04 esse eu pedi pra mim porque eu faço curso de maquiadora profissional e eu vou deixar na minha maleta então que é esse tom aqui e pedi também pra mim pra minha maleta na verdade o marrom escuro 06 que é pra fazer aqueles iluminados sabe? sombra aquele contorno né tipo luz e sombra igual das Kardashians então eu pedi o 06 que é o tom mais escuro vai ficar ótimo pra fazer esse tipo de maquiagem pedi também o batom da Natura Faces e ele também estava na promoção acho que por 9,90 se eu não me engano esse aqui ele é hidratante e é muito fofo essas embalagens da Natura Faces aqui ó esse vermelho maravilhoso que eu pedi eu acho que o nome dele deixa eu olhar aqui canela envolvente inclusive estava uma fotinho dele numa na boca né da revista esse aqui é pedido de cliente é o demaquilante bifásico da linha Cronos e pedi pra deixar de estoque o sabonete de limpeza profunda para pele mista oleosa também da linha Cronos e veio revistinha da Cronos veio também a revista do ciclo 14 que tá incrível essa capa e o livrinho né a revistinha de consultoria do ciclo 14 e é isso bom meus amores então essa foi a caixinha do ciclo 12 da Natura e eu espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei isso me ajuda bastante a saber se vocês querem que eu continue gravando esse tipo de abertura de caixa da Natura e se você não é inscrito se inscreva aqui no canal me sigam também nas redes sociais o meu instagram é no snapchat e no facebook blog bárbara bov um beijo e até sábado tchau